Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem mistério, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem segredo, não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. Não tem segredo, quem pisa nesse chão é novo império. O novo império Mas traz oferta De um filho Fiel, eu vivo Seu papel Pansar a terra Abençoar A vida A vida A vida Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal